Capítulo 45, 12 de fevereiro. Quarta-feira. A Fernanda, Tobias diz não ter culpa alguma. Fernanda é consolada pelo namorado. O comportamento de Tobias faz o pai lhe elogiar. Maria Antônia decide sair com o amigo que conheceu na web, desconhecendo ser Hugo. No mercado municipal, Oxente e o filho executam tarefas. Hugo e Juliano traçam uma estratégia. Pepe fica com vergonha da mãe quando ela surge no treino lhe levando comida. Poderosa pede para Bebiano lhe fazer um vestido. Rosa Flor faz de tudo para controlar a mãe de Pepe. Bento volta para o asilo. Luigi relata a Serena que a filha se encontrou com a Poderosa. O casal fica aflito. Pepe pergunta a Rosa Flor se ela quer namorar com ele. Bernardo acalma Tobias e afirma que o delegado vai por empanos quentes o assassinato de Luciana. Fernanda é confortada pela avó. Tobias é alvo de conversa de Pedro Antônio e Donatella. No cabaré, Antônio Júnior aparece e espanta Olímpia. No mercado municipal, Maria Antônia aparece enfeitada e o pai suspeita. Olímpia rejeita empregar, de novo, Antônio Júnior. Maria Antônia vista por Hugo, que usa um disfarce. Duplex pergunta a furacão se ela quer casar com ele. Pedro Antônio vai atrás de Miguel, para conversar a respeito do segurança da Brás. Pedro Antônio diz que Bernardo matou Luciana, enquanto ela estava sem arma, atendendo exigência de Tobias. Miguel deduz que Bernardo pode ter tentado matar a Poderosa seguindo a ordem de Tobias. Minha gente, chegamos ao final deste vídeo. Não se esqueça de curtir este canal e compartilhar com os amigos, para o canal Sérgio Bastos Oficial crescer cada vez mais. Não esqueça também de apertar o sininho para assistir mais vídeos. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Um grande abraço e fui.